Esse é o DJ JN Meu barbeiro é foda, esse cara é mito Eu posso ser feio, mas ele deixou bonito Eu posso ser feio, mas ele deixou bonito Meu barbeiro é foda, esse cara é mito Eu posso ser feio, mas ele deixou bonito Eu posso ser feio, mas ele deixou bonito Eu posso ser feio, ele me deixa bonito Cabelo na régua, sobrancelha desenhada Cabelo na régua, sobrancelha desenhada Pico que elas gostam que elas ficam apaixonadas Pico que elas gostam que elas ficam apaixonadas Cabelo na água, a sobrancelha desenhada Cabelo na água, a sobrancelha desenhada No pique que ela gosta, é isso, é isso Cabelo na água, a sobrancelha desenhada Corpa a peixinha, deixa ela apaixonada Perfume exalando, sente o cheiro do peitinho Cê tá devagarinho, fica devagarinho Cê tá rebolando que o cabelo tá feitinho 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 Meu barbeiro é foda, esse cara é mito Meu barbeiro é foda, esse cara é mito Eu posso ser feio, mas ele deixou bonito Cabelo na água, cabelo na água, a sobrancelha desenhada 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 Cê tá devagarinho, fica devagarinho Cê tá devagarinho, fica devagarinho Cê tá rebolando que o cabelo tá feitinho Cê tá rebolando que o cabelo tá feitinho Cê tá rebolando que o cabelo tá feitinho